Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aproveita aí e já se inscreve no canal e se gostar do vídeo já deixa o seu joinha. Hoje vamos fazer um vídeo diferente. Vamos falar do sagui, que é composto por seis espécies presentes no Brasil. São pequenos primatas arborícolas encontrados na região central e oriental. Os saguis são animais de hábitos diurnos, de pequeno porte, com peso variando entre 350 e 450 gramas. Estes animais dificilmente descem ao solo, para evitar serem presas fáceis, preferindo viver nos galhos intermediários e copa das árvores. Apesar de se aproximarem com facilidade do homem, deve-se evitar tocá-los, pois como são animais silvestres, ao ficar com medo, podem atacar ou morder. O tamanho do grupo vai variar conforme a espécie, podendo, de maneira geral, a média de 3 a 15 animais por grupo de sagui. O sagui é um animal onívoro, que necessita bastante de proteína e cálcio, sobretudo quando jovem. Alimentam-se basicamente de insetos, moluscos, filhotes de aves, mamíferos, pequenos lagartos, pequenas aves, entre outros. Com um companheiro para mais de 10 anos, brincalhão e divertido, são características do sagui, animal que se apega muito ao dono em criações domésticas. Com seu jeito amistoso, esperto e cheio de graça, o pequeno macaco conquista adultos e crianças. Na criação legalizada, o sagui deve contar obrigatoriamente com acompanhamento veterinário e ser marcado com um microchip. Se você tem interesse em ter um sagui, alguns requisitos mínimos são necessários. Criação mínima de 10 casais e o custo é de R$ 2.800 por macaco. Mas sinceramente, prefiro ter a sorte de vê-los na natureza. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e das informações. Se tivesse sido legal, deixe o seu joinha e já se inscreve aqui embaixo no canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E bora dronear!